Meus amor, bom dia pra vocês. Olha onde eu tô. Quem adivinha onde eu tô? Tô em Nova Friburgo, meus amor. De novo. Só que as lojas, eu cheguei cedo aqui em Nova Friburgo. E as lojas, a maioria tá tudo fechado ainda. Porque é muito cedo. Tá aqui uns minutinhos. A tábata tá chegando aqui. Vazal Pissão, ó. Estamos com atendimento online. Vazal Pissão tá fechado ainda. A gente vai esperar ele abrir. Né? Aqui é a lateral da loja do Vazal Pissão, gente. Ó. Eu vim pela rua do lado. Sendo que a frente não é aqui, não. Olha cada coisa. Olha cada coisa. A vitrinha aqui do lado. Decoração pra casa, ó. Então eu vou esperar a menina chegar. que a gente vai gravar praticamente no interior da loja, né? O atendimento tá online. Pra gente gravar lá. Pra mostrar pra vocês as promoções do Vazal Pissão. Tô chegando aqui. A frente é do lado de cá. Não tô vendo placa, não. Não sei se... Não sei. Lá do lado tá escrito que é o atendimento online. Não sei se vai abrir. Aqui já teve um tempo. Ui! Deixa eu atravessar correndo. Ai! Deixa eu atravessar correndo. Travecei correndo. Perfeito. Aqui tem que atravessar. É cedo ainda, né? Mesmo se as lojas for abrir aqui... É muito... É muito cedo. Não é tão... Não é tão de madrugada, mas é mais ou menos... Oito e meia da manhã. Então eu vou ficar aqui esperando. Ah, novas opções lá do outro lado. Enquanto isso, eu vou ver se tem alguma coisa aberta por aqui. Ah, tem uma bombonier. Aperta ali. Não sei se eu dou um pulinho. Ali na padaria. Tomo um pingadinho. Porque até da hora do almoço, a gente fica com uma fome. Eu acho que eu vou aproveitar que a tábata não chegou. Vou dar um pulinho. Numa lanchonete aqui na frente que tá aberta. Pra eu fazer um lanchinho. Lanchinho magro, né? Até esperar ela chegar. Ai, eu vim hoje toda bonita, gente. Eu vim com leg preta, né? Coloquei esse bórezinho em cima da camiseta, ó. E tênis florido. Eu tô igual a Madonna. Devo tá bonito. Devo tá bonito. Porque eu só tô olhando e arrumado. Quando a gente tá arrumado, a gente percebe que tá. Ih, até a lanchonete tá com tarra amarrada. Será que tem que lanchar na rua? Não sei. Mas a gente vai... Ih, tem que comer do lado de fora. Tô vendo algumas lanchonetes aqui. Tudo bom? Tô vendo algumas lanchonetes aqui que os outros estão com tarja. A pessoa tá comendo pro lado de fora. Então, eu vou dar um tempo por aqui. Eu não posso ir muito longe. Tudo bem que não é hora de abrir o comércio ainda. É oito e meia. Mas eu quero ficar por aqui. Porque... Mas a opção é ali. E eu não posso sair muito fora daqui. Pra mim não ter que vir correndo, né? Ali na frente vende, gente. O rei da empada. Uma empadinha deliciosa só. Porque eu não vou comer empada. Ainda mais de jejum. Senão minha dieta vai pro brejo. Onde eu comer... E mesmo se eu fosse comer, tá fechado, né? Então eu não vou comer empada a essa hora. Eu acho mesmo... Que eu vou dar um pulinho na casa do biscoito. Com um biscoitinho de água e sal. Sei lá que eu vou comprar. Um troço que não me engorda muito. E vou ficar esperando a tábata por aqui. Ficar esperando. Só vim mostrar o lanche, gente. Comprei um biscoitinho que é de água e sal. Não é água e sal. Tem peradinho. Mas é salgado. E um tipo guaravita. Que é guaracraque. Que é tipo guaravita com açaí. E a menina já tá chegando. O tábata já tá chegando. E eu tô fazendo o lanche enquanto ela não chega. E tô sentada aqui curtindo. Um monte de gente gosta de sentar aqui. Eu tô sentada aqui também. Gente, já deu a minha hora do almoço no Basal Pissão. Então eu passei ali no Rei da Empada. Comprei duas empadinhas de bacalhau. E comprei 100 gramas de salgadinho frito de carne moída. Agora, lancei aqui. Acabei encontrando a filha do meus amor. De um dos meus amor ali, ó. Pra tear, minha flor. Olha ali. Ela é filha de ali, ó. Mais outra. Aí encontrei com o pessoal aqui. Sentei aqui pra lançar. Que é um lugar exato. Já encontrei, meus amor, por aqui. Agora voltando pro Basal Pissão. Ainda tem um neném gotuso aqui. A gente não pode ver neném. A gente não pode ver neném porque a gente fica doido, né, meus amor? Tem a Alice, ela pequenininha. Começou a andar agora. E agora partilha pro Basal Pissão de novo. E nessa aí, da minha, daqui pra lá, eu já vou mostrando algumas coisas pra vocês. Eu tô nessa praça, gente. É essa praça aqui que eu gravei. Que eu gravei o especial do Dia das Mães pro RJTV. O RJ InterTV, lembra? Gravei nessa praça aqui. Lá naquele lugar, lá naquele ponto lá. Agora bora pro Basal Pissão de novo. Que agora vai ter receita lá. A gente vai fazer os IGTV do Basal Pissão com receita, meus amor. Até já. Um beijo, minha flor. Beijo. Com Deus. Manda um beijo pra sua mãe que eu mandei. Obrigada. Então, gente, eu tô indo embora. Tô indo. Tô indo pro Basal Pissão. Aí eu tô vendo aqui que tem um banco ali que tá uma fila que não tem mais tamanho. Mas eu vou dar uma volta aqui pra vocês verem. Olha aí. Olha esse lugar aqui que é um lugar bonito. Trabalhei ali na frente. Trabalhei ali na frente. Ah, eu andando ali. Tem alguém ali com um microfone alto-falante ali. Eu tô achando que eles estão me procurando. Brincadeira, meus amor. Quando eles estão me procurando, vocês não estão procurando. Vou passar por detrás. Vou passar pela rua de trás. Tem meia hora. Tem meia hora. Eu vou passar por detrás. Ah, meu Deus. Eu vou ter que voltar pra lá. Eu vou ter que voltar pra lá, ó. Só que aí eu vou aqui. Vou pela rua de trás. Que agora a gente vai gravar outras coisas lá. O pessoal da Casa Friburgo tá aí. Tati estudou aqui, gente, ó. Tá aí eu andando aqui com a sacola de salgado na mão. Igual que eu tivesse com a bandeira. Igual que eu tivesse com a bandeira. Procurando a lixeira. Achei a lixeira. Pra botar a sacolinha. Ninguém tá comendo dentro de comércio. Gente, eu já até cheguei aqui no Basal Pissão depois do almoço. E tô esperando a menina pra gente terminar a gravação. Eu cheguei na frente dela. Ela ainda não chegou. Enquanto isso, eu vou fazer um tour dentro da loja, gente. Nas coisas lindas que tem aqui dentro. Aí não vou falar muita coisa, não. Só vou mostrar pra vocês as novidades que o Basal Pissão tem. Não é só panela, não é só utensílios assim de cozinha. Tem coisas de decoração também. E muito mais. Vou mostrar pra vocês agora. Tá? Vou fazer um tour lá dentro da loja pra vocês. Tchau. 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 Não, eu tô aproveitando que sábado não chegou E eu tô terminando um vídeo aqui mostrando um pouco das coisas que tem aqui Mas é pro meu canal Aí a senhora não fala nada, eu faço assim do nada Não tem problema não Em sábado, Carlos, tem gente no meu vídeo, tem de um tudo No meu vídeo tem de tudo que pode Que não dá relê, olha que coisa linda Ah, tá, você já tá me procurando Ah, gente do céu, é só luxo Meu amor, um dia eu chego lá na decoração Tudo bom, minha flor linda Ó, que isso Tá, 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 tá Gente, que vontade de levar Essa loja todinha pra mim Hum, tem que ter, tem que ter relêso Tem que ter dinheiro Olha aí, gente Tem que ter, tem que ter, tem que ter Tchau, tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Oi. Oi, tudo bom? Gente, nesse vídeo aí eu não mostrei nem a terça parte do que tem aqui no Basal Pissão. Tem muito mais. É tanta coisa que não dá pra gravar tudo. Mas um pouco que eu mostrei aí pra vocês já dá pra vocês ver o tipo de coisa diferente que tem aqui no Basal Pissão. Depois em outros vídeos eu mostro mais pra vocês. Tá bom? Um beijo, meus amor. Trabalha. Tchau. 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 Tchau.